Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com o rapaz que passou pela engenharia para fazer teatro. Comigo, Néstor Monastério. A função do diretor, o cara que tá fora, olhando, permite que ele veja as coisas melhor. A gente sempre quis manter a qualidade do espetáculo, por isso que eu acompanho tanto, corrijo tanto. Primeira pessoa, quinta-feira, 10 horas da noite. Primeira pessoa, quinta-feira, 11 horas da noite.